Foi mais uma noite que passou E eu de novo nessa solidão Há pouco tempo você estava aqui Só pra confundir meu coração Eu sei aonde está você Eu sei aonde te achar Mas tenho medo de me machucar De ver de novo você vir Chegar, me amar, me seduzir E me deixar É sempre assim Você me ama e vai embora Não tem dia, não tem hora Pra você voltar É sempre assim Você me traz felicidade Não tem dia, não tem hora Pra me matar De saudade Foi mais uma noite que passou Que passou E eu de novo nessa solidão Há pouco tempo você estava aqui Só pra confundir meu coração Eu sei aonde está você Eu sei aonde te achar Mas tenho medo Mas tenho medo de me machucar De ver de novo você vir Chegar, me amar, me seduzir E me deixar É sempre assim Você me ama e vai embora Não tem dia, não tem hora Pra você voltar É sempre assim Você me traz felicidade Não tem dia, não tem hora Pra me matar De saudade É sempre assim É sempre assim Você me ama e vai embora Não tem dia, não tem hora Pra você voltar É sempre assim Você me traz felicidade Não tem dia, não tem hora Pra me matar De saudade De saudade Faz muito barulho pra Edson Wilson aí em São Paulo Urino Ruf Eu vou te dar